Olá pessoal, esses são os novos chumbos adquiridos através do site da Mundilá, um site português. É um site que vende chumbos de ótima qualidade, são chumbos que praticamente você vai comprar aqui no Brasil, mas com preço muito elevado. Eu já comprei diversas vezes lá e recomendo para quem tem interesse. Esse aqui é o Excite, é um chumbos da marca alemã H&N, uma segunda linha, mas é a mesma qualidade, não perde nada. Esse outro aqui é o Norica, também da H&N, é um chumbos muito bom. Esse aqui é o Hammer, ele é bem próximo do Diabolô, tem uma boa precisão, tem um ótimo acabamento, tem as saias estriadas que dão um ganho de velocidade maior e uma ótima precisão. Esse também aqui é o Plink, é um para você brincar, dá tira ao alvo, é um chumbos que você pode também caçar, aqueles que são adeptos da caça. Então, tem um impacto muito grande, devido a sua cabeça chata, mais conhecido como Match, né? Esse outro chumbos aqui é o Dagan, é o Hollow Point, é um Ponta Oca, é o Reloading Speed. Esse pessoal fala que ele tem 10 vezes mais choque que um outro chumbo da cabeça, o Jival. Devido a sua Ponta Oca, ele carrega bastante energia, causa bastante danos, se você é adepto à caça. É um chumbo ótimo, tem uma boa precisão, uma média distância de 50 metros, você consegue atingir o alvo e causa severos danos. Esse outro aqui é o Hyper Velocity Field Pellets, é um chumbo da Eskenco, é um chumbo de uma empresa americana. E, na verdade, esse aqui é fabricado na Hungria, ele tem um ogiva de aço, é um chumbo ótimo para você, penetração, né? Devido a sua ogiva de aço, seu corpo em polímero, que dá uma vedação boa no cano, não causa nenhum tipo de danos às carabinas, né? As raízes da carabina ficam praticamente intactas. Devido a ser polímero, um material que não causa tanta resistência, nem risca o seu cano, nem danifica. É bom, mas uma longa distância, 50 metros, ele não tem tanta precisão. Se você tirar até uns 15, 20 metros, ele dá um bom agrupamento e tem uma penetração ótima. Um chumbo leve, ele sai em alta velocidade do cano, você tem ideia, ele tem 30% mais velocidade que um outro chumbo comum. Além de leve, ele tem um corpo em polímero, né? Como eu já falei antes, dá uma ótima vedação e isso causa uma velocidade muito maior. Esse outro aqui é o TS-22, é um chumbo de competição, ele é para ótima distância em uma carabina magna ou uma PCP. Ele tem uma potência muito boa, ele vai muito longe e tem uma ótima precisão. Ele tem quase o dobro, ele tem mais que o dobro desse hipervelocity da Skenko. Mas isso aqui você vai ter que ter uma carabina muito boa mesmo. Caso contrário, você não vai conseguir ter uma precisão assim a longa distância. Bom, esses são os chumbos da Mundilá, no calibre 5.5. Alguém que tiver interesse em comprar lá, eu recomendo. É um site muito bom, mas devido a distância e dependendo do local onde você mora, ele demora bastante para chegar no Brasil. E recomendo comprar no máximo umas 6 latinhas, devido a você não ser taxado quando chegar aqui no Brasil e acaba que não compensando muito. É isso aí, um abraço a todos.